Dizem que sou o mau rapaz, por intriga, por despeito e nada mais. Essa gente fala muito e sabe mais de mim, que eu mesmo sei, não pode ver ninguém feliz, é mais realista que o próprio rei. Dizem que sou o mau rapaz, por intriga, por inveja, por despeito, não fumo, não bebo, não gosto de jogar. E o meu crime é amar, e amar não é defeito. E o meu crime é amar, e amar não é defeito. Dizem que sou o mau rapaz, por intriga, por inveja, por despeito, não fumo, não bebo, não gosto de jogar. O meu crime é amar, e amar não é defeito. O meu crime é amar, e amar não é defeito. O meu crime é amar, e amar não é defeito. O meu crime é amar, e amar não é defeito. O meu crime é amar, e amar não é defeito.